Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo de hoje O vídeo de hoje vai ser de recebidos e acumulados Recebidos e acumulados, produtinhos que a gente trabalha no salão Então vamos ver custo, benefício Hoje eu vou mostrar para vocês as coisas que chegaram aqui para mim Lógico que eles mandam para mim esses produtinhos Porque sabe que eu tenho vocês seguidores Então assim, é produtinhos para mim usar, aprovar e mostrar para vocês Porque se eu não aprovo, eu nem mostro, sabe? E se alguém me perguntar de algum produtinho que eu usei e eu não aprovei Eu falo também, olha, não compre porque esse produto não é bom, tá? Bom, mas isso aí é em outro vídeo, tá, gente? Então vamos lá? Vocês estão curiosos em ver, né? Vamos ver o que está chegando aqui no canal? É na verdade que está chegando para a gente, tá, gente? Que é para mim que está mostrando para vocês Então vem comigo e já começa a dar um gostei nesse vídeo, tá bom? Gente, quantos iniciantes, né? Chega de falar e bora lá Bora lá ver o que chegou Aqui, tá bom? Já começa dando um gostei Vem comigo, vem comigo, vem comigo Gente, olha isso Olha essas caixas Tem umas caixas aqui do lado de cá também Tem caixa aqui Então vamos lá para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Vou tentar no máximo uns 10 minutinhos Não sei quanto que vai ficar aí porque eu vou editar, tá? Mas eu vou tentar mostrar para vocês Vamos lá, vamos começar Gente, chegou essa caixinha aqui para mim, tá? Essa caixinha é da Dibiase Minhas seguidoras sabem que eu já postei um vídeo aí Do Botox Sem Formol, tá? Da Dibiase Quem ainda não viu e está chegando no canal tem vídeo, tá? O Botox passo a passo dele Eles me enviaram também essa progressiva, tá? Da Dibiase É... Plot Organic, tá, gente? Shampoo dilatador, aminoácidos Bio Restore Extratos Vegetais E Argan, tá? E vem também o Step 2 Que é o passo 2, tá? É... Eu vou fazer um vídeo dela com certeza Eu faço a passo para vocês Vou ver se eu consigo fazer Olha aqui Ela é para loiras, tá, pessoal? Então provavelmente quando meu cabelo tiver Vamos dar um exemplo aqui Aquele foazinho Sai naqueles frizz Que vocês já sabem Quem me acompanha aqui no canal Já sabe como que ele é E como que eu faço, tá? Vou testar Se eu aprovar eu falo para vocês, tá? Lembrando que ela é sem formol, tá, gente? Essa daqui Para loiras Então eu estou louca para testar ela Para ver se dá resultado mesmo, tá bom? Dibiase Muito obrigada pelo carinho, tá? Eu amei o... Formol Só nesse canal aqui, gente Eu amei o Botox, tá? Amei mesmo passo a passo Ele está sendo muito útil aqui no salão E minhas seguidoras também Espero que vocês vejam o que é bom para vocês No salão de vocês, tá bom? Vamos lá ao próximo, gente Esse aqui foi de um parceirinho também Que trouxe para mim, tá? Esse aqui é o Ecobelly Profissional Na verdade é Lama vulcânica Vocês já ouviram falar, gente? Ele vem um passinho Dois e três, tá? Deixa eu tirar rapidinho Esse vídeo não fica muito longo Ele vem nessa caixinha aqui, tá? Vou testar também Se eu aprovar Eu falo para vocês Ele é tipo uma reconstrução Não tem muitos vídeos deles Aqui no YouTube, tá, gente? Então assim Eu preciso fazer um top Porque se ele for bom Eu faço mesmo, tá? Então vamos lá, gente Passo um Que vem nele Ele é um tratamento, tá? Vem o passo dois Deixa eu só falar rapidinho O que ele vem Ardinina Ceramida Cisteína Multifissionais Quando eu for fazer o passo a passo Vou falar direitinho De cada produto para vocês Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Só para vocês terem ideia E vem essa máscara aqui, gente Olha a situação da pessoa Isso aqui Aí vem toda a desexplicação Aqui atrás, tá? Gente Deixa eu abrir aqui para me mostrar Deixa eu ver se eu consigo Se é uma lama mesmo Isso aqui Pera aí Ixi Ai, tá muito duro Consegui Foi Olha isso, gente Então é uma lama vulcânica mesmo Tem os dois ou três vídeos dele no YouTube Tá, mas Bem cheiroso Mas eu ainda não usei Então se eu usar Quando eu usar E vocês aí se conhecerem algum produto Vocês peçam para mim Que aí eu faço primeiro Tinha também aqui, gente Que eu já fiz um vídeo para vocês Da Lisbela Tá Profissional Lolita Que eu já vou avisando Que veio o passo um Ou melhor Esse aqui é o passo um Shampoo E o passo dois Já fiz o vídeo dela Muito boa Top Para quem gosta de progressiva Que é a Lisa Mais uma opção para vocês Tá E para mim também Tá Muito obrigada A Lisbela O pessoal que me enviaram a progressiva Em breve Outra progressiva dela Porque eu vou mostrar o passo a passo De novo dela Porque ela deu um excelente resultado Tá, gente Então quando dá Um excelente resultado Eu falo mesmo para vocês Quando não dá Gente, eu estou virando a rainha das progressivas Já está rolando aí o nome da internet Rainha das progressivas Tá Vamos rapidinho, gente Senão vai ficar muito longo Vamos ver a próxima caixinha Não tem nenhum ajudante aqui Então sou eu mesma Olha isso, gente Espera aí Olha também na caixa Vamos ver o que tem aqui na caixa Quem me enviou foi Maria Escandalosa, gente A Marquinha Maria Escandalosa Da progressiva Que eu fiz o vídeo para vocês Que está bombando aí no YouTube Fiz também o vídeo do shampoo Tá Ele está até aqui Provavelmente ele já está à venda Que deu um ótimo resultado E vamos lá Vamos mostrar Ele me enviou a progressiva Tá, Maria Escandalosa Muitos de vocês Que estão comprando E está chegando assim A embalagem Olha, gente Vocês estão me chamando muito Falando Paulo Mudou a embalagem É falsa Gente, está mudando mesmo Então acho que é Devido a pedidos Que estão fazendo E tudo mais Tá bom? Mas comprem no site seguro Gente, eu sempre falo para vocês Eles me enviaram também Essa máscara Red Escandalo Tá? Olha a cor Para quem tem cabelos vermelhos Olha, ótima opção Máscara tonalizante Tá, gente? Então você que está com aquele vermelho Bem opaco Não quer aplicar a coloração Ideal para vocês Tem essa aqui Aqueles fris que você tem E aquele fris que você tem Eu bem tudo Tá? Para você que não aguenta Progressivas Mas forte Você que não gosta Então Isso aqui, ó E tem o outro Que não é para loiras Que é o tradicional Tá? Para todos os tipos de cabelo Que eu vou fazer o passo a passo Em breve dele também Para vocês também Tá? Deixa eu ver aqui Mais velho Máscara Máscara Tá? Tem a máscara roxinha também Da Maria Escandalosa Tá, gente? Ela tem a tampinha roxinha Agora eu não estou com ela aqui Vamos para os próximos Tá? Gente Essa linha Da Zoréia Zoréia Já agradecendo Muito obrigado Tá? É Quem me enviou É Nossa, sua linha Eu estou amando Porque é para loiras Excelente Tratamentos Demais Gente Essa linha Anabolizante Que eu vou fazer um vídeo Do cabelo loiro Que eu postei no Facebook E vocês curtiram muito Usei, tá? Usei essa daqui Gente Olha a cor Se tivesse cheiro Eu gostaria que vocês sentissem Tá? Muito, muito bom Tá? Anabolizante Capilar Creme de reconstrução E nutrição total Tinha muita gente Aqui no canal Me perguntando Paula Mas você passa só Progressiva e tratamento Gente Não se preocupa Porque vai vir muitos vídeos De tratamento aí Então você que está aí Do outro lado Você vai escolher o ideal Para você Tá bom? Z-Plex Gente Você já ouviu falar Desse produtinho Um O passo dois E o passo três Tá? Essa é a linha Z-Plex Passo um Você põe a misturinha dele Quando você vai fazer As luzes Tá? O dois É o shampoo Que você lava Após as luzes O três Também Após as luzes Falei Meu bem Você nem sabe O cabelo está Um brinco Então assim Gente Perfeito Para você que fez Aquelas luzes Ficou elástica E eu então Muito enroscada E você não tem salvação Z-Plex Z-Oreia Tá? Super mega Indico para vocês Mas isso eu vou falar Mais ainda sobre ele No vídeo das luzes Que eu vou ver Se eu consigo editar Para vocês também Tá? Então Maravilhoso E aí tem a linha Também de matização Das orelhas Então gente Essa é a máscara Color Matizadora Tá? Intense Black Vamos cobrir aqui Para eu mostrar Para vocês E Intense Pratinho Gente Olha que maravilha No seu salão Isso aqui Três em uma Como eu sempre falo Para vocês Que eu não uso Só uma Eu sempre misturo Tá? Mas assim Uma que você tenha Uma super escurinha Essa daqui Ela é meio roxinha Tá gente? Mas vai ter Resenha dela Também Para vocês Aqui no canal Esses produtos Todos Que eu estou mostrando Para vocês Vocês vão ver Durante os vídeos De tratamento De cabelo No canal E vocês vão me perguntar Vou falar Lembra Aquela que eu mostrei Para vocês É isso É isso aí Tá? Gente Isso daqui Eu acredito Que seja Uma progressiva Tá? Porque eu ainda Não usei Ela está Até lacradinha Como vocês Podem ver Uma forma Enriquecida Com produto Natural Crescimento Interculado Qual pode ser? Livre de Conservantes Químicos Alisa Reconstrói E hidrata Profundamente Sem causar Nenhum dano Aos cabelos Suas fórmulas É fácil A aplicação E garante Ótimo Rendimento Deixando Seus cabelos Lisas E reconstruídos Deixar Aplicar O produto Deixar Uma hora Dá tempo De pausa De uma hora Logo em seguida Retirar O excesso E pranchadinho Então É uma progressiva Tá gente Ela tem Ácido lático Óleo De macadâmia Oliva Girassol Manteiga De caretê E Sericina Tá? PH 2.5 Deixa eu só Abrir ela Aqui Pra gente Ver a corzinha Dela Tá? Ó Ela é roxinha Então Provavelmente É pra Louras Também Então Vai ter Tem duas Progressivas Já aqui No canal Vocês Aguardem Pra Louras Sem formol Vocês Não dão Uma caça Disso Gente Eu só Espero Que me Dê Resultado Tá? É Zoréia Agradecendo De novo Muito Obrigada O canal E as seguidoras Agradecem Porque Sua linha De tratamento É Ótima Tá bom? Vou testar os produtinhos A Progressiva É em breve Também vai ter Resenha Dela Se der um Realmente Um bom resultado A gente Mostra aqui No canal No canal Vamos aqui Na próxima A última Gente Acho que É a última Tá? Vamos acabar É Da Galph Tá? Galph Que me enviou É uma linha De cosméticos Também Gente Olha Que me enviou Mais um Anabolizante Ó Máscara Máscara Fortalecedora Tem muita gente Aqui no canal Falando que o cabelo Tá bem Ressecado Tá Recremando Então gente Vai ter muitos Vídeos de tratamento Aqui Eu vou falar Realmente o resultado Pra vocês Tá? Essa daqui É de um quilo Tá gente? Olha o que ela tem Nandovin Queratina Arginina Creatina Tá? Complex Gente Tudo de Bom .com.br Então Eu vou testar E eu vou falar Pra vocês Tá? Já sujei a mão Aqui com o produto Acho que ele Arramou na caixa Tá gente? É Deixa eu mostrar Pra vocês Esse aqui É da Galph Também Tá gente? Sabe aquele Produtinho Efeito Teia Gente Olha Vem o 1 O 2 O shampoo E vem também O Isso aqui Tratamento 3 Eu já vou adiantando Pra vocês Que eu usei Tá? Essa linha BB Clean Spider Tá? Shampoo E Máscara E reparador Por que eu testei? Por que? Por que? Vocês lembram Que tem um vídeo aí Que eu fiz as luzes No meu cabelo Meu cabelo ficou Tadinho Quem é loira Sabe que é um sofrimento Quando você Puxa luzes De novo Você tem que começar A recuperar o cabelo Todo de novo E meu cabelo Não é nem o cheiro Não é nem o cheiro do perfume Gente Essa câmera E eu E essa câmera Que era mango Tá? É da Galfe também Cristalização dos fios Manga E argila Gente Olha isso Hidratação também Tá? Mas da Galfe também Banho De verniz Tá gente? Que eles me enviaram Falou que ele é muito comparado Com o da Forever Liz Que eu não conheço Forever Liz A Forever Liz Ainda não me ajuda Então vamos usar E ver se é bom mesmo Porque aqui no canal Tem que ter marcas boas Com custo E benefício Lembrando pra vocês Que eu não sei preço Mas assim que eu souber Vocês me perguntem Aqui no Facebook E aí eu pesquiso E falo pra vocês Tá bom? É da minha Galfe Tá gente? Mas também Gente Ó Da Galfe Me mandou essa máscara Top 10 Então ela tem 10 ativos Tá? Cucuaçu Manteiga de caretê O Cúbato Cama Açaí Andiroba Castanha do Pará Bom Vai ter resenha Tá gente? Tratamento Tá bom pessoal? Eles me enviaram também Em potes colorante Tá? Da Galfe É até 8 tons Vou testar E vou ver se eu aprovo Se eu aprovar Tem vídeo no canal Tá gente? E eles me enviaram também Gente Olha isso Metamorfose O que é metamorfose? Uma hidratação rápida Que você pode fazer Com esse produtinho aqui Que eu tava lendo Lá no lavatório mesmo E você pode aplicar ainda Depois de lavar na cadeira Como um Termoativado Vale lembrar Porque eu sou muito curiosa Eu usei um pouquinho dele Com cabelo molhado mesmo Também Porque eu sou assim O que eu acho bom Eu vou passando no meu cabelo Gente Esse cabelo aqui Não é aplique Tá? Mesmo que fosse Tá? Vocês veem Eu fazendo um monte de coisa Não é Porque eu gosto de testar Quando sinto que é coisa boa Tá? Esse metamorfose É um tipo Óleo de uva Gente Ele Com óleo de uva Bom Vai ter vídeo no canal Eu quero mostrar pra vocês Muita coisa E eu quero fazer também Resenha Passo a passo Porque no meu canal Aqui não é só mostrar Gente Vocês sabem que tem Passo a passo sim Tá bom? Qualquer coisa Vocês vão procurar Em box Tá? Não se esqueça Se você é nova De se inscrever Aqui no canal Mais uma Aqui da família Paula Já vier Insta Qualquer gente Arroba Cacai Paula Vão lá Porque eu vou postar Muitas fotos Desses produtos E dando explicação Deles também Todos aqui Tá? No Insta Facebook Também E O canal Vocês se inscrevam Aqui embaixo Compartilha Tá gente Porque é produto bom A gente tem que compartilhar Tá bom? Então é isso Gente Vou ficando por aqui Porque esse vídeo Deve ter ficado Enorme Tá? Eu espero que vocês Tenham gostado Que vocês se viram E acumulados Ficou muita coisinha Ainda aí pra trás Mas aos poucos Eu vou fazer Uma resenha Pra vocês Tá bom? Então é isso Super mega beijo Pra vocês Fiquem com Deus E bora que vamos Porque esse canal Tá crescendo E gente Medio Red tag Seguidoras Lindas E cabeleireiras Top Fui Beijo Beijo Tchau Beijo Beijo